Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar quanto o Nájula Ferreira ganha por mês e quanto o Nájula Ferreira ganha por ano. Se você acompanha o canal dela e quer saber dessa informação, fique até o final do vídeo que você vai ficar surpreso. Ok? Eu já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Estou aqui no canal da Nájula Ferreira e vou vir aqui na aba sobre. Aqui tem uma informação bem importante. Aqui diz que o canal foi criado dia 27 de abril de 2019. Quando tudo começou aqui para o canal. Vou vir na aba vídeos e vou ordenar os vídeos aqui por data de inclusão mais antiga. Eu quero mostrar para você qual o vídeo mais antigo do canal. E o vídeo mais antigo aqui se chama Deixei meus pelos do braço ouirinho. Esse vídeo tem 116 mil visualizações e foi postado há um mês atrás. Vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por data de inclusão mais recente. Quero mostrar para você qual o vídeo mais recente do canal. E o vídeo mais recente se chama Enxugando e Guardando a Louça. Esse vídeo tem 117 mil visualizações e foi postado há três dias atrás. Tem outro vídeo aqui que foi postado há três dias, tem vídeo que foi postado há cinco dias, tem vídeo que foi postado há uma semana. O que a gente pode perceber é que pelo menos uns dois vídeos por semana é uma posta no canal dela. Então, isso é uma frequência legal, certo? Eu vou ordenar os vídeos novamente, só que dessa vez por mais populares. Eu quero mostrar para você qual o vídeo mais popular e que teve mais visualização do canal dela. E o vídeo mais popular se chama Estendendo a Roupa no Varal 3.0. Esse vídeo tem mais de um milhão de visualizações e foi postado há um mês atrás. Então, esse vídeo é o vídeo mais popular e que teve mais visualização do canal da Nádia Vá Ferreira. Agora eu vou vir aqui no site, que é uma vez os canais do YouTube, porque tem outras informações. Aqui diz que o canal dela tem 57 vídeos, tem 105 mil inscritos no canal. O canal tem mais de seis milhões de visualizações, somando todos os vídeos. É um canal BR, um canal brasileiro. A categoria do canal é educação. Nos últimos 30 dias, o canal teve mais de seis milhões de visualizações em todos os vídeos. Nos últimos 30 dias, o canal dela teve mais de 53 mil inscritos. E agora eu quero mostrar para vocês quanto a Nádia Vá Ferreira ganha por mês e quanto a Nádia Vá Ferreira ganha por ano. Por mês, o canal dela ganha em torno de 1.600 dólares, podendo chegar a 26.300 dólares por mês. Por ano, o canal dela ganha em torno de 19.800 dólares, podendo chegar a 316.100 dólares. Ok? Eu quero lembrar para você que isso aqui é apenas uma estimativa, não é um valor exato, certo? Porque depende de vários fatores para que o canal ganhe mais ou ganhe menos. Então, isso aqui é apenas uma estimativa. Eu vou pegar o valor menor aqui para converter para vocês em real, para mostrar quanto a Nádia Vá Ferreira ganha por mês em real. Vou pegar o valor de 1.600 dólares, ok? Na data que eu estou gravando esse vídeo, na data de hoje, 1 dólar é o mesmo que 5 reais e 59 centavos. 1 dólar é o mesmo que 5 reais e 59 centavos, certo? Eu vou pegar o valor de 1.600 dólares para mostrar para vocês quanto que é 1.600 dólares. Então, 1.600 dólares é o mesmo que 8.944 reais. 8.944 reais é o valor que o canal da Nádia Vá Ferreira ganha por mês com o YouTube, ok? Através do YouTube. E então, vocês conhecem o canal da Nádia Vá Ferreira? Vocês acompanham o trabalho dela? Vocês gostam do trabalho dela? Se acompanha, se conhece, deixa aí nos comentários. Seu comentário é bem-vindo aqui. Esse valor é um valor interessante ou não para você? O que é que você acha de ganhar mais de 8 mil reais por mês fazendo vídeos no YouTube? Deixa aí nos comentários, certo? Seu comentário é sempre bem-vindo. Já quero parabenizar a Nádia Vá Ferreira pelo trabalho que ela faz no YouTube. O canal dela é um canal de sucesso. É um canal com potencial muito grande. É um canal com 57 vídeos apenas e já tem essa quantidade de inscritos e de visualização. Então, é um canal com a tendência a crescer muito mais. Ok? Se você não conhece o canal dela, vá lá, se inscreva no canal, certo? Que você vai gostar. É só ir lá e se inscrever. Quero agradecer também a você que chegou até o final deste vídeo. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Logo, logo estarei trazendo outros vídeos para vocês. Deixa aí aquele like que eu agradeço de verdade. Valeu, até a próxima.